Desbloqueio do Cárcere Mental Como produzir uma mente criativa nos tempos de crise A gente está passando por um momento muito difícil E é tempo da gente reciclar a nossa consciência E com certeza produzir na nossa saúde mental Algo que possa nos dar um direcionamento para resistir os dias maus Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo E se você gostar dessa proposta Por gentileza não se esqueça de se inscrever no canal Adicionar o sininho para receber as notificações E se esse vídeo for bênção para a sua vida Possa compartilhar também com o máximo de pessoas que você puder Porque afinal Quando a gente aprende a transbordar conhecimento na vida do outro A gente passa por um processo Que a gente começa a amadurecer E ver o mundo com outros olhos Tudo começa no processo criativo Através do nosso raciocínio A gente pode sim projetar coisas novas no tempo de dificuldade Se você tem procurado acordar mais tarde Dormir muito mais tempo E passar o dia sem fazer nada Provavelmente você vai conseguir Ter um cansaço mental muito grande Não é tempo de você tirar férias Ou se desconectar de si mesmo Mas é tempo de você aproveitar Qualquer segundo Para enriquecer seu conhecimento E trazer à memória Tanta coisa que pode te tornar Um ser humano melhor Ou um profissional melhor Por que não aproveitar essas oportunidades Para fazer cursos Porque tem muitos cursos na internet Disponível Para você poder Até mesmo arriscar em outros campos Em outras oportunidades Se você é limitado a fazer apenas uma única coisa Chegou o momento de você Abrir seu coração Abrir o entendimento E enriquecer o seu conhecimento Lembrando que o cérebro Todo mundo já nasce com habilidades específicas Para produzir pensamentos criativos Todo mundo tem essa capacidade Mas existe pessoas que são especialistas em boas ideias Consegue criar grandes ideias Mas acabam sendo limitados No momento de executar É momento da gente Destravar a nossa mente Para que? Para que a gente aprenda A matar as nossas ideias Matar as nossas ideias? Como assim? As nossas ideias precisam morrer Quando elas morrem Elas saem do campo da imaginação E vêm se concretizar exatamente Na ação Que é o mais importante Uma só ideia Ela não tem serventia de nada Mas quando ela vem para a ação Ela traz um efeito muito positivo Ah, isso é minha ação Não dá certo Tem gente que tem tanta negatividade dentro de si Que acaba vivendo uma prisão E essa prisão é muito limitada Tipo assim Quando vai pensar em uma brilhante ideia Já pensa logo nas dificuldades Você não pode pensar na dificuldade Eu tenho uma lista de pessoas Que começaram do zero E hoje se tornaram pessoas grandiosas Por exemplo Silvio Santos Que é um dos maiores comunicadores da TV brasileira Dono do sistema de televisão USBT Silvio Santos começou na 25 de março Vendendo canetas Isso mesmo Ele vendia caneta E o interessante é que quando ele vendia a caneta Ele pegou um amigo E fez um acordo com esse amigo E disse assim Olha, eu quero que em 15, 15 minutos Você venha dizendo que a caneta Falando bem alto Que a caneta é maravilhosa E que você quer comprar uma outra caneta Porque você nunca tinha comprado antes Uma caneta como essa Então o seu amigo ia toda hora Comprava uma caneta na mão dele Então as pessoas que estavam em volta Viam, uau, essa caneta é boa E acabavam adquirindo uma caneta também E rapidamente Silvio Santos vendia todas as suas canetas Detalhe Ele procurou um trabalho uma vez Com uma das pessoas Que é o Nemia O Nemia hoje é funcionário dele E aí quando ele procurou trabalho Na empresa do Nemia O Nemia disse que ele não era apto Para aquele trabalho E realmente fechou as portas para o Silvio E o Silvio Dali saiu em busca de seus sonhos E se tornou um dos maiores empresários do Brasil Sendo que depois foi o próprio Nemia Que bateu na sua porta pedindo emprego E aí ele foi muito envergonhado Nessa atitude de pedir emprego para ele Mas aí o próprio Silvio Santos Virou para ele e disse Você foi responsável pelo meu crescimento Às vezes a gente acha Que diante das oportunidades Quando fecha uma porta Muita gente acaba ficando depressivo Desiludido Mas é exatamente nesses momentos de crise Que a gente pode ter ideias criativas Para levantar grandes voos Lembrando que uma metáfora Que eu quero deixar para você É exatamente da imagem de uma pipa Isso, a pipa que a gente brinca quando é criança A pipa ela só sobe em ventos ao contrário Nunca ela vai subir em vento a favor Talvez o momento de crise hoje Seja um momento ideal Para você criar novos projetos E novas ideias Eu sou fascinado pela Disney Desde criança que eu sonho Em conhecer o universo Disney Por quê? Gente, é o maior parque temático Do mundo Todo mundo tem vontade de ir lá O interessante é que as pessoas Conhecem a Disney Através das suas produções De cinema Existem muitos filmes Que marcaram épocas Como Rei Leão Filme da Cinderela Filmes da Bela e a Fera Então você vai na expectativa Daquilo que você conhece Dos personagens de filme Para o parque da Disney Mas quando você chega no parque Você é impactado Pela produção E a forma com que você é envolvido De estar naquele lugar Sendo que Miami É um dos locais do mundo Onde recebe mais turistas E fatura milhões Que ideia fantástica Lembrando que o Walt Disney Que foi o grande idealizador Desse parque Ele arquitetou toda a ideia do parque Ele projetou Mas no dia da inauguração do parque O Walt Disney já tinha falecido E quem conduziu todo esse processo De inauguração Foi sua esposa E no momento da sua fala Que ela teve questão De homenagear O grande idealizador da ideia Que era o Walt Disney Uma pessoa se levantou na plateia E disse É lamentável Que o grande artista dessa obra Não estejam presentes Para visualizar A riqueza desse espaço E ela Olhou profundamente Nos olhos dessa pessoa E respondeu publicamente Quem disse pra você Que ele não visualizou? Ele viu isso aqui Primeiro do que nós Ele foi o primeiro A sonhar por tudo isso Tudo isso que está Concretizado hoje Ele viu Primeiramente Em seus pensamentos Na sua ideia Agora você está vendo Simplesmente A concretização Da ação Da ideia dele Eu achei isso fantástico Porque A maioria dos nossos pensamentos E dos nossos planejamentos Eles sempre nascem Através de uma ideia brilhante Mas muitas vezes Nós somos aprisionados Ao medo Ao medo de conseguir romper De conseguir conquistar E ainda diz assim Ah Quando eu tiver dinheiro Eu vou fazer determinada coisa Eu lembro que no ano de 2018 Estava sendo um ano muito difícil Eu estava trabalhando numa empresa Que lá eu me pagava diariamente O meu salário E eu tinha um sonho muito grande Eu tinha vontade de ajudar pessoas Em outra nação Em outro continente E não sabia como fazer aquilo Porque eu não tinha recursos financeiros Para ir fazer o grande sonho meu E aí foi aí que eu tive uma ideia Eu comecei a usar a minha criatividade As minhas habilidades Para escrever um livro E comecei a contar as experiências Do que eu estava vivendo na época E quando eu lancei esse livro Que eu lancei Eu primeiro registrei Na Biblioteca Nacional E depois eu decidi Porque eu vi Que algumas editoras Estavam pedindo Uma porcentagem muito alta Então eu decidi Eu mesmo Produzi o livro De forma independente Já que o livro Estava registrado Na Biblioteca Nacional Gente Eu publiquei Eu consegui tirar Uma tiragem De 1.300 livros E eu fiz uma inauguração Claro que foi Eu tive a ajuda De muitos amigos especiais Que me ajudaram A promover esse momento único Mas eu consegui vender Esses livros E foi exatamente A renda desse livro Que me levou Para a Turquia Eu fui para a Turquia Em Istambul Com a minha esposa A gente ficou Mais de 30 dias Naquele país E lá a gente Pôde ficar um tempo Desenvolvendo projetos E cuidando De crianças Refugiadas Da guerra da Síria Foi uma experiência incrível Durante esse processo Eu aprendi Muito Eu até gravei Um clipe Lá com umas crianças Fazendo uma dublagem De uma música Lady Lee Que era uma música Muito conhecida Que foi as crianças Que me apresentaram E essa música Falava sobre O desejo De uma liberdade E o nome do meu livro Foi A Verdadeira Liberdade Então eu te convido Se você quiser Adquirir o meu livro Eu quero aqueles Que estão assistindo Hoje Essa série Vão ganhar de presente Em PDF O livro Para poder ler Basta você mandar Uma mensagem Para mim Aqui no particular Mandando seu contato E eu vou estar enviando Por WhatsApp O livro Até você Esse vai ser um presente Meu para você Então vamos lá Para concretizar As brilhantes ideias E para desenvolver Uma mente criativa Destravando de uma vez Por toda O cálcero e mental Você precisa Matar as suas ideias Matar as suas ideias É tirar elas Do pensamento E colocar elas Rapidamente Na ação Na prática Esse ensinamento Vai te trazer Grandes coisas Para a sua vida Vai te possibilitar Você provocar Grandes ideias E crescer Como pessoa E como crescer Em todas as áreas Com certeza Você vai conseguir Romper Eu quero te desafiar A começar Esse processo De desbloqueio Agora mesmo Se você está Com bastante ansiedade Sem saber o que fazer Nos seus dias Eu te convido A estudar A pesquisar Sobre áreas Que você ainda Não conhece E com certeza O seu campo Imaginário Vai ser ampliado Você vai ter Ideias novas Você vai ter Dentro de você Uma possibilidade De desenvolver Grandes realizações Não duvide Da sua capacidade Afinal Todos podem Duvidar Dos seus sonhos A única pessoa Que não pode Duvidar Dos seus sonhos É você mesmo E quando você Materializa Aquilo que ainda Não existe Você começa A dar comandos Para o seu cérebro Você tem sim Que ser um grande sonhador Só os grandes sonhadores Que continuaram sonhando Mesmo quando Estavam acordados É que conseguiram Realizar Grandes feitos E detalhe A gente sempre Pensa assim Ah eu preciso De alguém Que possa me ajudar Eu preciso De alguém Que possa fazer Alguma coisa Por mim Lembre-se Que as pessoas Que fizeram História Na humanidade Foram pessoas Que sozinhas Buscaram Um direcionamento Certo E manter O foco Até o final Mantenha o foco E não se desanime Afinal A decisão E as nossas escolhas Podem nos levar Em lugares Altos E se assim Não acontecer Vai que um dos seus projetos Não dê certo Lembre-se Que a experiência Também Daquilo que não deu certo Pode ser Uma grande oportunidade De te pulsionar Para conseguir Coisas grandiosas E eu quero contar Um conto Eu quero contar Uma história Para você E eu espero Que essa história Produza Para você Um aprendizado Que fique Para sempre Guardado No seu coração Eu conto Eu conto Eu conto uma história Sempre Nas minhas aulas De teatro Que eu uso muito Essa questão Da emoção Para fazer as pessoas Refletirem sobre a vida Exatamente a história De um grupo de sapinhos Que estavam na sua cidade Promovendo Uma grande corrida Essa corrida E escolher o grande campeão De todos os tempos Os sapinhos Estavam preparados Para aquele momento E já estava lá A fita A fita de isolamento Para abrir a lagada Para começar a corrida Vários sapinhos Estavam lá A equipe de imprensa De sapinhos Estavam todos reunidos Na cidade Quando finalmente Deu a lagada Os sapinhos Começaram a correr Em direção A linha de chegada Só que a multidão Começaram a gritar Dizendo O percurso É muito longo Dificilmente Alguém vai conseguir Chegar até o final Esse percurso O sal está muito quente Eles vão precisar De água Vai ter gente Que vai parar Para beber E não sei o que E aí muitos Dos sapinhos Que começaram a ouvir As informações negativas Começaram a Desistir Do processo Da corrida E tinha um sapinho Que ia meio que Bancando Mas ele não olhava Para o lado Parecia que ele não Estava nem ouvindo Nada do que as pessoas Estavam falando Então ele continuava Seu processo Correndo 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 E aí O final da trajetória Não era só Uma linha de chegada O sapinho ainda tinha Que escalar uma torre E chegar lá No final E pegar uma bandeira Balançar essa bandeira E quando descesse Seria o grande vencedor E esse sapinho Que andava Meio mancando Ele conseguiu correr Bastante E chegar até o final E pegar a bandeira Enquanto a maioria Dos outros sapos Já tinham desistido Quando o sapinho Desceu a torre Com a bandeirinha Na mão Todo feliz Os repórteres Correram em cima Para entrevistar E fazer aquele Furo de reportagem Com o grande Vencedor da corrida Foi exatamente Nesse momento Que quando o repórter Perguntou Sapinho Qual é o segredo Da sua vitória O sapinho Virou para o repórter E disse Hã? Gente O sapinho Não ouvia E o repórter Ficou frustrado Mas o segredo Da vitória Do sapinho Estava exatamente De bloquear O seu ouvido Para não ouvir As coisas negativas Talvez Existe pessoas Na sua volta Que não acreditam Em você A ponto de Pensar Que você não é capaz Que a sua motivação Não seja Provar para essas pessoas Que você um dia Vai ser um grande Vencedor Mas que a maior Motivação Nasça dentro de você Sabendo que você Vai conquistar a vitória Para poder Transbordar Na vida De muita gente O sábio O inteligente O sensato É aquele que Repassa conhecimento E sabe que Ajudando o próximo Ele vai estar Conseguindo Um benefício Bem maior Para ele mesmo Então não se canse De amar Não se canse De semear Na vida Dos outros Porque toda vez Que você faz O bem Você está Desbloqueando A sua mente Para viver Uma revolução A transformação A transformação Do mundo Começa Em você Então seja A mudança Que o mundo Precisa Então Eu quero Aguçar você A destravar A sua mente Nesse processo Criativo E a descobrir Um novo olhar Sobre o caos É tempo de crise? Pois é tempo De crescimento Crise Para você Vai ter um Sobretítulo Crescimento É hora de você Crescer De conquistar Os seus sonhos E de se tornar Alguém melhor Eu espero que você Tenha gostado Dessa mensagem Que essa mensagem Traga esperança Para o seu coração Então se você gostou Se inscreva no canal Adicione sininho E eu te espero Até o próximo vídeo Que todos os dias Nós estamos tendo Encontro Nesse canal Se inscreva Adicione sininho E compartilhe esse vídeo Até a próxima Que Deus nos abençoe E nos leve A desfrutar Da sua perfeita vontade Um abraço